A moda se chama Amargura O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão E foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tinha E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Tenhas que ainda te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Oficinas de arte Venha fazer parte Oficinas de arte Venha fazer parte